Participe da programação da 92ª Festa de São Pedro Apóstolo, padroeiro de Pato Branco. De 20 a 28, novena de São Pedro, às 19h30, na Matriz. De 21 a 29, festejos em geral e bingo no pavilhão São Pedro, das 19h às 23h. De 24 a 27, delivery de pastel, pedidos das 10h às 13h e entrega das 13h30 às 17h. Dia 28, venda de leitão assado a partir das 11h30 e reserva do churrasco do dia 29, a partir das 13h30. Dia 29 de junho, Festa de São Pedro Apóstolo, 8h carreata com a participação da comunidade e bênção dos carros. Saída do Parque do Alvorecer, seguindo pela Avenida Tupi até o Posto Seis Rodas e retornando pela Tupi até a Praça Central. 9h30 missa, a partir das 11h30 churrascada e às 19h30 missa. Celebre nosso padroeiro São Pedro, participe!